Senhora do Araguaia Muita servidora Maria Senhora libertadora Muita servidora Maria Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Teus olhos esperamos Deus por Tua mão cabinha Do pote fiel do Teu ventre Bebemos sede divina Do pote fiel do Teu ventre Bebemos sede divina Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Passarinha de ternura Passarinha de ternura E o rio de poesia E o rio de poesia Enche de reino a história E o rio de poesia Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Senhora do Araguaia Carça de graça Maria Carça de graça Maria Carça de graça Maria Carça Maria Carça de graça